Elas são estilosas, úteis e o melhor, feitas com material que iria parar no lixo ou poluir o meio ambiente. O modelo maior de bolsa térmica é feito com cintos de segurança e revestida com uma manta térmica. A bolsinha menor também guarda a temperatura e é ideal para manter garrafas de água sempre fresquinhas. Os produtos foram desenvolvidos por essa turma de jovens empreendedores. Eles têm entre 16 e 27 anos. E tem mais. Elaboraram juntos um projeto completo com plano de negócios de uma empresa de verdade capaz de atuar no mercado. O trabalho foi inscrito na Feira Nacional de Empreendedorismo e desbancou mais de mil concorrentes. No fim do mês, eles disputam a final em Londrina, no Paraná. Nosso objetivo é, na verdade, desenvolvê-los profissionalmente. Então, quando vem esse resultado depois, independente de ter ganhado ou não, a empresa continua e eles já têm pedidos para isso. Então, tem uma possibilidade muito grande da empresa realmente sair do papel e eles continuarem empreendedores de sucesso. E dentro da empresa criada pelos alunos, a Jéssica é a gerente de produção e a Daniela é a presidente. E a Jéssica, que já tem aí um talento para trabalhos manuais, é quem confecciona. Então, faz as bolsas. É você que fez o desenho, fez o design. Qual foi o seu papel? Sou eu quem desenho os modelos das bolsas, sou eu quem indico melhorias. E essa aqui, ela é ideal, então, para garrafinhas de água? E a base dela é uma caixinha de leite? Isso, nós pegamos uma caixinha de leite normal, que muitas vezes vai para o lixo, quase muita gente não utiliza. Justamente para fazer bolsas cêmicas para garrafinhas de água, não só também para esse tipo de garrafinha, para insulina, para mamadeira também, dentro dos produtos. E Daniela, eu quero ver com você, né? Praticamente tudo nessa bolsa aqui, essa maior, vem de material reciclado, que vocês estão reaproveitando. O que é que vocês precisam realmente gastar e colocar? Esse material de dentro? Sim, nesse material de dentro, que é o etafon, que seria a manta térmica para manter a temperatura do produto. Até mesmo essa bolsa que a gente pensou, às vezes você vai numa feira comprar algum alimento, que às vezes vai demorar a chegar em casa. E os testes foram feitos? Fica tudo geladinho quando precisa? Ou quente se for o caso? Sim, mantém a temperatura por até 40%. E agora eu converso com o Regis, que na empresa dos alunos é o gerente financeiro, e o Osmar, que é o gerente de marketing. Regis, como é que é? Você estava me contando uma coisa interessante sobre essa matéria-prima, né? Cinto de segurança vai parar muito em lixo, em ferro velho? Que destino que acabava sendo dado aí? Que uma vez que tirado, ou um tempo que ele já está estragado, alguma coisa, ele não serve mais para comercializar, para reutilizar em outro carro. Eles apenas queimam o material, que é um material que você pode ver que ele é resistente, mesmo queimando, ele não vai queimar tudo, ele vai poluir do mesmo jeito. A fumaça vai ser... Isso, então ele é um material que a gente viu a possibilidade nele de estar fazendo algo diferente. Tudo tem que ter aí o lado atraente, né? O custo-benefício. Como é que foi? Para que as pessoas se interessem pelo produto, vocês consigam vender, qual foi o segredo? Ensinar as pessoas que, em vez de jogar no lixo, poluir o próprio mundo, o nosso mundo, o nosso planeta, a gente pode pegar esse próprio produto e ter um benefício melhor ainda do que levar para o lixo. Orgulhosa, a professora que orientou a turma está confiante nos alunos. Nós temos concorrentes, claro, só que nós estamos com um produto muito bem estruturado e é confiança, a empresa está muito bem estruturada, o plano de negócios muito bem organizado, confiança para a reta final agora.